Bom, oi gente, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o Pornage 2, o novo Pornage 2 versão 4.2 Que foi lançado para fazer o jailbreak untethered na versão 4.2.1 nos iDevices iPhone 3G, 3GS, iPhone 4, iPod Touch 3G e 4G, não faz no 2G E no iPad e na Apple TV 2G, né? Na Apple TV 2G Eu acho ele um jailbreak complicado, assim, é um jailbreak mais personalizado E o Green Poison eu acho um jailbreak muito mais fácil, rápido, prático Mas o Pornage 2 é um pouco mais seguro, assim, de se fazer porque é você que vai fazer Você que vai personalizar aí Então aqui você vai ter que abrir o Pornage 2, né? Vocês vão ter que ter o Pornage 2, que eu vou colocar os links aqui na descrição E vocês vão ter que ter os formwares também Que também eu vou colocar o site onde vocês podem conseguir eles aqui na descrição Lembrando que o Pornage 2 vai funcionar para fazer o untethered somente na versão 4.2.1, beleza? Bom, então aqui vamos continuar Você vai precisar ter o seu iAdvice conectado aqui ao computador Você vai ter certeza de que ele está conectado abrindo o iTunes Aqui o meu já está conectado, aí pode ir de Victor Você vai poder deixar o iTunes com a janela pequena e deixar ele aqui de lado Lembrando que você tem que deixar o iTunes aberto durante o processo, beleza? Então, o próximo passo é abrir o Pornage 2 Vamos abrir ali Você vai clicar em OK aqui Aqui você vai clicar em Expert Mode Beleza? Não deixe no Simple Tenha certeza de que você vai clicar no Expert Clicou no Expert Selecionou o seu iAdvice Aqui mesmo tem a lista dos iAdvices Eu vou clicar aqui iPod Touch 4G Porque eu estou fazendo no iPod Touch 4G E eu vou clicar nessa setinha azul Cliquei Agora ele vai pedir para você procurar o seu IPSW Que é o firmware do seu iAdvice No meu caso Eu vou procurar aqui Pelo Eu vou 4.2.1 Aqui iPod 4.2.1 iPod 4.2.1 Open Ele vai processar o firmware Prontinho, reconheceu o firmware E a diferença do Pornage 2 Do jailbreak do Pornage 2 É que ele vai construir Um firmware custom Para quem não sabe o que é um firmware custom É um firmware que você faz Para o seu iAdvice É um processo simples Você só vai ter que colocar o que você quiser Bom Então Eu vou explicar os diferenciais dele Você vai construir o seu firmware Depois que o firmware estiver construído Que é o que eu vou explicar Você vai ter que restaurar O seu iAdvice Pelo iTunes Para o firmware que você construiu E ele vai estar com o jailbreak Dentro do firmware Assim Por dizer O firmware já vai estar Plugado assim Com o jailbreak Né Por isso que é um processo mais complicado Mas porém Mais seguro Não tem perigo de dar falha Nem bug Nem nada Que nem o Green Poison Por exemplo Que nem o Red Snow Então a gente vai vir aqui No Expert Mode Show IPSW Clicou na setinha E ele vai aparecer Essa tela Daí a gente vai vir aqui General E vai clicar Aqui Nessa setinha Vocês Vão ver Que é que Vocês vão ter Umas Opções De aparelho Para aparelho Você vai Poder ativar Ou desativar E vocês vão vir aqui Group Partition Size Vocês Podem mexer nela O quanto vocês quiserem Mas é bom Não mudar É bom Sempre deixar Do jeito Que já está Vamos voltar Aqui Beleza Depois que você já tiver Modificado General Se você quiser Instalar um Custom Package Você vai vir aqui E vai clicar aqui No caso A gente vai querer Somente Instalar o Cidia Certo? Então vocês vão Deixar do jeito Que está Também Vocês podem Entrar no Cidia Packages E vocês vão Poder Adicionar Em vez de Adicionar As sources Por aqui Vocês vão Poder Já adicionar As sources No formular Então portanto Quando vocês Abrirem a Cidia Aqui O seu source Preferido Já vai estar Aqui No meu caso Eu não quero Isso Eu adiciono Por aqui Mesmo E a gente É só clicar Em build E pau E clicar Na setinha Azul Para ele Começar A construir E aqui Ele vai pedir O nome Do seu Firmware Certo? E eu vou Colocar aqui Vocês tem que Lembrar de sempre Salvar ele Como custom Restore Beleza Vocês vão salvar No seu desktop Mesmo Vou colocar em save E ele vai demorar Um pouquinho Para construir O IPSW A hora Que ele terminar De construir O IPSW Eu volto Valeu? Bom gente É Ele voltou Aqui Vocês Estão vendo Que ele está pedindo Para entrar Em DFU Mas eu não Estou entrando Beleza? Eu vou Ensinar A vocês Aqui Beleza Ele deu essa mensagem Feito Enter DFU Mode Do you like To try again? Eu vou Fazer de novo Aqui o processo Do DFU Porque Depois que acabar De Fazer o firmware Você já tem que Estar preparado Para entrar em DFU Beleza? Já tem que ficar ali Né? Em cima E a hora que ele mandar Você já vai ter que Começar, né? Ele dá 5 segundos Para você se preparar Daí você começa E Vocês vão Fazer direto Provavelmente Vocês vão conseguir Fazer direto Só apareceu Essa mensagem Para mim Porque Né? Eu vou Fazer junto Com vocês Eu vou Continuar 2 3 4 5 Aqui você Segura o Home e o Power juntos Por 10 segundos 7 8 9 10 Soltou Power Continuou Segurando Home Por mais 10 segundos 6 7 8 9 10 Soltou Ele apareceu Successful Enter Diffinil Significa que você Entrou No modo DFU Que você já pode Fechar O Pongue 2 Abrir o iTunes E dar O restore Do seu Advice Para o seu Custom Formware A gente vai Clicar em OK Vamos Sair Do Pongue 2 Aí O iTunes Já abriu Assim Né? Dizendo Que o iTunes Detectou Um iPod Modo De recuperação Na verdade Ele está Em modo DFU Você precisa Restaurar Esse iPod Beleza Então aqui A gente vai Restaurar O iPod A gente Vai Clicar Em Option Esse tutorial É só Pro Mac Eu vou Fazer Um Separado Para Windows Com Outro Programa A gente Vai Clicar Em Option Aquele Esquema Segurou Option E Clicou Em Restaurar Ele Vai Abrir Isso Daí E Agora Vocês Vão Notar Que Eu Tenho Mais Um Firmware Que É O Meu iPod 4.2.1 Custom Custom Restore Beleza Eu Vou Escolher E O iTunes Vai Se Escrever O iTunes Apagará Restaura O iPod Para iOS 4.2.1 Na verdade Fui eu Que fiz Esse Formware Component 2 Como Vocês Viram E Vai Verificar A Restauração Com Apple Beleza Agora É só Restaurar Restauração Deixar E Vai Fazer Os Seguintes Passos E É Isso É É Vocês Já Sabem Ele Vai Fazer O Restore Agora Vamos Ver O Que Vai Acontecer E Apareceu Essa tela Aqui Obrigado. Bom, ele apareceu aquela barrinha, né? Beleza, agora vai encher a barrinha, né? E quando terminar de encher a barrinha, vai estar tudo certo. Bom, então, na hora que acabar de dar o Restore, né, eu volto, beleza? E aí, gente, ele está com aproximadamente 60% e na hora que estiver com 90% eu volto, valeu? E aí, gente, é, ele já está aí com 90%, né, de... com a barrinha. Está finalizando aí. Então, eu vou deixar ele acabando e na hora que acabar eu volto. Aí, gente, acabou e agora ele vai reiniciar. Ele vai reiniciar. E aí, já vai estar com o Jailbreak, beleza, galera? Vou deixar ele agora correr a barrinha aqui, porque esse processo é rápido. Já terminou, já. E já ligou, belezura. E aí, já apareceu, né, de recovery mode. E agora, galera, é só vocês restaurarem do seu backup, né? É... Aqui, como vocês podem... Eu não restaurei ainda do meu backup, mas como vocês já podem ver, aqui eu tenho o Cydia. Eu já tenho o Cydia, que é esse ícone aqui, beleza? E, é... Agora é só você... Agora é só restaurar do backup e eu estou pronto, né? Beleza? Bom, então, como vocês viram, deu tudo certo. Esse foi o Jailbreak com o Pornhide 2. Vou estar fazendo um vídeo separado para o Windows. Valeu, tchau!